Hoje no meu peito o jacaré tá marcando presença Lancei uma nave potente só pra chavear Abri o olho no lecado o crime não compensa Não precisei de um fuzil pra conseguir chegar Hoje eu desfruto de tudo que eu plantei Disciplina e humildade em qualquer lugar Cê tá ligado que o tempo é rei Então tá esperando que vai batalhar E a gatinha que eu via passar na minha rua Que me esnobava quando eu queria atenção Agora fala que me ama mas tenho postura Avisa lá que já tem dona o meu coração Do meu lado eu só quero os que vão somar Só os que colocam a Deus em primeiro lugar Vivenciando bem deixo a vida me levar Um sorrisão no rosto deixa a paz aqui reinar Abençoado sim hoje em outro patamar Mas já passei veneno pra poder aqui chegar E quem já me viu de bike hoje me vê tocando um foguetão E as que me desprezou hoje quer uma tensão É que o ronco do robô deve ter despertado interesse fortão Interesseira não interessante sai pra lá com esse zoião DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas É que atras forex Existe o que é umgangamento Ou o que é um geral que é muito útil